Oi meus amigos aí do canal, depois de mais um dia de serviço aqui, chegou a hora de divertir um pouco aqui na horta, a minha ajudante está aqui. Oi gente! Hoje vamos plantar umas mudinhas de alface ali, porque está passando a hora de ser plantado. Geralmente eu gosto de plantar, de mudar, né? As minhas mudas de alface quando elas estão pequenas ainda, porque quando elas estão pequenas elas não têm muita raiz. Aí quando você arranca ela para transplantar para outro lugar, você não vai perder muita raiz. Você sabe quando a gente arranca alface, né? Ou qualquer planta do local que você fez, fica algumas raízes lá naquela terra. Mesmo que você tenha maior cuidado de arrancar com torrão, mas sempre ficam algumas raízes. Aí essa planta vai sofrer um pouco, né? Que ela tem que recuperar todas aquelas pedaços de raiz que ficaram naquele local, para ela começar a desenvolver novamente. Aí por esse motivo que eu gosto de mudar as minhas mudas de alface quando elas estão pequenas. Olha os pés de limão aqui, está em florando. Esse é o limão galeguinho. O gosto desse limão aqui é bem diferente, gente. É uma delícia ele ter um gosto assim, muito gostoso mesmo. Dá um suco aí sensacional. Olha os pés de manga. Manga está produzindo aqui também. Olha a pimenta. Jú, estou mostrando a pimenta, né Júlia? É de pimenta que é plantada nesse vaso. Está bem produtivo. Gente, você que queira plantar pimenta, está na hora, viu? É, fica muito boa aí para plantar pimenta, né Júlia? Abobrinha. Então vamos mudar o nosso alface. Já está quase escurecendo, mas não podemos perder tempo aqui. E eu estou muito, muito animada. Ah, Júlia, eu adoro mexer com terra. Gente, olha esse pé de pimenta. Olha como é que ele está cheio de pimenta. Esse pé está lindão. Olha a cor dessas pimentas, né Júlia? Olha que verde, um verde escuro assim. Bem bonito. Bem bonito mesmo, ó. As vermelhas também são bonitas. Algumas já amadureceram. Ele é plantado nesse vaso aí, ó. Esse aqui é o limão Tahiti? Olha uma florzinha. Olha o tanto de flor que tem nesse pé de limão Tahiti. Vai dar um suco bem gostoso. Júlia, adora um suquinho de limão, né Júlia? Olha o marimbão. É, o marimbão da rua, ok? Mas estava polinizando aqui. Aqui tem uma abelha aqui, ó. Polinizando aí a flor do pé de limão. Esse pé de limão é plantado nesse vaso. Estou fazendo algumas mudas aqui nele, ó. Essa aqui já está enraizando. Então vamos lá, né Júlia? Aham. Goiaba. Goiaba aqui nesse vasinho. Pegar umas mudinhas bem bonitinhas para plantar. Olha Júlia, o nosso tomate como é que está ficando bonito, né? Olha que bonitinho. Vagem. Olha o vagem. Você que gosta de vagem aí, você pode plantar no vaso aí que vai dar muita vagem. Aqui nós colhemos vagem no vaso direto. Pepino, né Júlia? Bem bonitinho. Olha o pepino está em desenvolvimento ainda, ainda está pequeno. Tem vezes que eu vou pegando mudinha de alface, transportando para outros lugares. É, tem hora que eu estou trabalhando, a Júlia fica mexendo aqui na horta. Gente, eu plantei um pé de abobrinha aqui, ó. Isso é um galão de água mineral. E por incrível que pareça, está ficando bem bonito, ó. Já está desenvolvendo uma abobrinha aqui. Depois eu vou mostrando o resultado aí para vocês. Quando o meu pai vai trabalhar, eu molho as plantas, transporto algumas alfaces, cuido das plantinhas. É bem legal. Eu amo mexer com terra, amo, amo mesmo. Então vamos mudar as nossas alfaces. Estou com esse canteiro aqui. Nós colhemos as que tinha aqui, né Júlia? Esse canteiro, eu que fiz esse... Isso é um vaso grande, não é um canteiro grande? Vou mostrar aqui de longe para vocês verem. Eu fiz ele. Essa terra aqui, ela já está... Bem adubada, né? Só que eu vou incorporar aqui para... Eu já dei uma virada aqui nela. Já está bem solta a terra. E eu vou incorporar aqui um balde desse de esterco. Isso é um esterco de gado, né? De vaca. Ele está bem curtido. Pode espalhar ele para mim, Júlia. Vamos incorporando ele aqui na terra. Fui buscar água ali para regar. A Júlia já terminou de misturar aqui o esterco. Ai, gente, olha lá. Eu fico tirando. Ali é o local que nós fazemos a nossa muda. Que é o berçário aqui do nosso quintal. Aqui que fazemos as mudas. E tem vários tipos de adubo. Né, Júlia? Tem de minhoca, de galinha. E vários tipos por aí. Então vamos mudar nossas mudas. Oi, gente. Geralmente eu gosto de mudar as minhas mudas de alface quando elas estão desse tamanho. Minha mão já está com a chuja aqui. Ah, Júlia. E para plantar é muito fácil. Vocês vão pegar aqui. E vão colocando aí, Júlia, no buraco. Eu vou para a terra. É só colocar aqui. Ah, Júlia, plantando. Você está bem bonitinha. Vamos acabar de plantar nossas alfaces. Estamos acabando aqui de plantar. Vocês notem que o sol já se foi. É uma hora ótima para plantar. Para mudar a muda de alface. Porque vai pegar o período da noite. E o período da noite é fresquinho, né? Ultimamente aqui o sol está muito quente. Plantamos, né, Júlia? Aham. E a noite eles estão no frio. E de dia eles estão no sol bem quente. Amanhã ele já vai amanhecer. É com as raizinhas aí já nascendo. As raizinhas aí na terra, né, Júlia? Vai pegar um período mais frio da noite. E agora chegou a hora de uma coisa muito importantíssima aí em qualquer plantio. É a cobertura morta. Isso aqui vai manter a umidade aí do seu solo. Estou usando aqui grama. Olha gente, estamos acabando aqui de... Estamos acabando aqui de pôr a cobertura. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Você que não usa cobertura vegetal morta aí no seu vaso, né? No seu canteiro. Passe a usar que você vai ver a diferença. Essa cobertura aqui, ela vai manter esse solo úmido. Você vai economizar muito mais água. Além dela manter vida aqui de baixo, né? Vai ter muitos micro-organismos que vão ajudar. Isso aqui com o tempo vai se decompondo. Os micro-organismos vão agindo nessa cobertura aqui. Ela vai se decompondo. Aí você vai colocando outra, né? Sempre vai colocando outra. E essa aqui vai virando adubo aí para as suas plantas. Com a ajuda aqui de bactérias e fungo. Elas vão se decompondo e suas plantas vão absorvendo. Absorvendo e se vão ficando bem agonchegadas. Bem bonitas, né, Júlia? Bem verdinhas. Bem verdinhas e bem bonitas. É isso aí, já está praticamente de escuro aqui já, de noite. Foi mais uma dica aqui do canal, né? Mas fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.